Como a minha filha já morava aqui em São José e sempre achava que aqui era bom, a gente veio até aqui e escolhemos fazer um prédio aqui e graças a Deus estamos chegando no final, está sendo próximo a inauguração, estamos festejando hoje aí o evento, muito gostoso, muito bom e esperamos ter sucesso em vendas, assim como tivemos sucesso até agora para poder iniciar outras obras. Hoje participamos do Zellman Weekend, ação de lançamento da Elizabeth Residence com três influenciadores digitais, eles foram convidados para uma experiência bem diferente, passaram 24 horas aqui no prédio para conhecer todos os espaços bem de pertinho. Realmente está sendo uma experiência incrível, inovadora, acredito que nenhuma outra construtora tenha feito isso antes em Curitiba e eu não fiquei sabendo nem do Brasil disso. A minha experiência aqui no Zellman Empreendimentos com Elizabeth foi sensacional, porque eu percorro o Brasil e eu não tinha visto nada igual em relação a essa ação. Eu não sabia que seria um primeiro contato do público com esse empreendimento, ninguém conhecia esse empreendimento, era simplesmente o lançamento hoje. O prédio primeiro ficou pronto, depois de todo decorado, três apartamentos, nós fomos convidados a conhecê-lo. E foi sensacional, porque todos os detalhes foram pensados com um design sensorial. Então, além de impactante na questão de experiência, tem memórias que estão sendo criadas. E a gente está sendo extremamente animado, desde a hora que a gente chegou na concessionária da Audi até agora e eu tenho certeza que vai continuar até amanhã, a hora que a gente for embora. Estão de parabéns. Realmente estão de parabéns, assim, a Prime e a Zellman Construtora, assim, estão realmente de parabéns.